Olá, turma do Sétimo Ano, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Ainda não foi possível estarmos juntos em sala, devido a tudo isso que está acontecendo no mundo. Espero que todos estejam se cuidando, tomando as medidas possíveis. Para que possamos voltar, né, nossas atividades normais, estarmos juntos em sala de aula. Então, enquanto isso, vamos para mais uma aula virtual. Hoje nós iremos continuar estudando o capítulo 2 sobre os brasileiros e seu espaço, a conquista do espaço brasileiro. Então, o assunto vai estar lá nas páginas 44 a 52. Então, gostaria que vocês pudessem estar acompanhando. Então, na aula passada, nós estudamos sobre a conquista do espaço brasileiro, onde tudo começou. Então, estudamos um pouco para saber como foi que aconteceu a formação do espaço brasileiro. E hoje nós iremos continuar estudando sobre o espaço em constante ampliação. Então, nós vamos esclarecer de como se deu a ocupação da terra a partir de uma visão europeia sobre o nativo e a natureza. Vamos compreender também sobre a questão dos motivos que levaram o governo português a implantar como forma inicial de administração o sistema de capitanias hereditárias. Compreender as mudanças no sistema político-administrativo durante a monarquia e a República Brasileira. E entender a lógica das modificações na divisão política-administrativa entre o final do século XIX e a Constituição de 1882. E compreender os interesses por trás dos projetos de criação de novos estados do Brasil. Então, neste momento, vocês irão assistir um documentário com tema abordado. E após vocês assistirem esse documentário, vocês irão fazer algumas notações sobre o documentário. O que vocês entenderam, compreenderam. E também vocês irão estar realizando a leitura das páginas 44 a 52. E resolver as atividades das páginas 55 e 56. Então, vocês vão assistir o documentário. E logo após, façam suas anotações no caderno. E quando vocês realizarem, vocês estarão postando para mim. E também realizando a atividade das páginas 55 e 56. Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Este é o Olhar Geográfico. Seja muito bem-vindo. Esta pequena série de videoaulas tem por objetivo investigar alguns dos principais processos relacionados à formação do território brasileiro. Para tanto, utilizaremos como principal referência, as atividades econômicas, que atuaram historicamente, como grandes motores, na construção de espaços geográficos. Com o avanço de espanhóis e portugueses na conquista de novas terras, as disputas se acirraram entre as duas potências. Para que um conflito de maiores dimensões fosse evitado, foram estabelecidos, limites para a exploração colonial. Com isso, o Tratado de Tordesilhas, foi assinado em junho de 1494. Estabelecendo que os territórios ao oeste, seriam explorados pelos espanhóis, e as terras ao leste, deveriam ser controladas pelos lusitenos. O processo de colonização, ao longo do século XVI No início do século XVI, os colonizadores portugueses, se estabeleceram em sua maioria, nas faixas da costa atlântica. Que posteriormente, viria a se tornar, a parte litorânea do território brasileiro. Tratava-se de um vasto espaço físico da América do Sul, habitado por inúmeras sociedades indígenas. Onde cada uma delas, possuíam territórios diferentes. Nesse período, a exploração do pau-brasil, foi a atividade econômica inicial, praticada na colônia. O nome pau-brasil, diz respeito a uma árvore, cujo nome está associado, à coloração avermelhada do interior do seu tronco, semelhante à cor de uma brasa ardente. Por ter sido uma árvore abundante na colônia, e popular no mercado internacional, daquela época, a palavra, Brasil, passou a ser associado, às terras, recém-exploradas, pelos colonizadores portugueses. De modo geral, o processo exploratório, realizado pelos colonizadores, baseou-se na expulsão, na escravização, ou mesmo no extermínio, de muitos povos indígenas, que ocupavam esses espaços. Ainda no século XVI, a cana-de-açúcar, tornou-se o produto mais importante da economia colonial, sendo produzida, principalmente, no Nordeste, que passou a representar o principal centro de colonização e urbanização da Nova Terra. A concentração da cana nesta região, não se deu por acaso. Por corresponder ao espaço da colônia, portuguesa mais próximo da Europa, o Nordeste, foi favorecido, por possuir solos férteis, e condições climáticas propícias, para o cultivo desse vegetal. Nesta lógica produtiva, deve-se destacar, a intensa utilização, da mão de obra de povos africanos, escravizados. Assim como os indígenas, esses povos, foram submetidos a condições brutais de existência. A produção do fumo, foi uma atividade significativa, ou até mesmo estratégica, para a colonização portuguesa. Diferentemente da cana-de-açúcar, sua produção era realizada, em pequenas propriedades, localizadas em grande medida, no chamado, Reconcavo Baiano, nas proximidades de Salvador. O cultivo do fumo era muito variado, os tipos mais finos, eram exportados para a Europa. Enquanto os mais rústicos, eram utilizados como moeda de troca, na aquisição de escravos, na costa africana. Atualmente, o Brasil vem apresentando grande destaque, na comercialização mundial da carne bovina. Sendo um dos maiores exportadores. No entanto, durante o século XVI, representava uma atividade econômica de segunda importância, principalmente, se comparada com uma lucrativa atividade açucareira. No início, o gado era criado junto dos grandes canaviais, sendo utilizados para o transporte da cana, além de fornecer a carne, o curo e ser a principal força motora das engrenagens dos engenhos.